Mais de um litro de água por dia, durante um ano, no final do ano você terá ingerido mais de um quilograma de coliformes fecais que estão diluídos na água, ou seja, um quilo de bosta. Já bebendo cerveja, a velha gela, você não corre esse risco, uma vez que os coliformes fecais não sobrevivem ao processo de produção da cerveja, isso fica bem claro. Por isso, peço a você que comunique a todos aqueles que bebem muita água que essa porra aí faz mal, principalmente aquele seu coleguinha de trabalho que tem uma garrafinha de água em cima da mesa jurando que é o cara mais saudável do mundo. Quem tiver a consciência vai chegar à seguinte conclusão que é bem simples, é melhor tomar cerveja e ficar falando merda do que tomar merda e não falar porra nenhuma.